E hoje veremos a extração de um frunco, um cisto, sei lá o que é isso, e aonde está isso? Tá parecendo um antebraço, aí depois parece que a panturrilha, a coxa, eu sei lá, deixa aí nos comentários o que você acha que trem é esse, aonde está isso? Bom, já aproveita para compartilhar naquele grupo, né, que ninguém fala nada, para eles darem a opinião deles também, não esqueça de até o meu perfil para assistir mais vídeos satisfatórios como esse ou melhor que esse para me seguir, né, que com isso você vai estar me motivando a sempre estar postando mais vídeos satisfatórios como esse ou melhor que esse para você, e desde já obrigado pela sua audiência, vote sempre, traga mais gente. Tchau.